Olá pessoal, eu sou o Carlos Magserve, hoje vou estar postando mais um vídeo para vocês. Vamos para a vinheta e logo em seguida o vídeo. Alô pessoal, eu sou o Carlos Magserve, hoje vou estar postando para vocês mais um vídeo que eu estou fazendo a base para colocar o armário de cozinha, que ele é duas peças, uma vai em cima aqui, e a outra peça vai em cima da base. Aqui pessoal, o armário fala 2 metros, mas a gente mediu lá, dá 1,96. Então, o que acontece? Aqui, a gente mediu 1,96 da linha externa, a gente riscou uma linha externa aqui, então pegou do começo da treina 1,96 até chegar na outra linha aqui, dando 1,96. Aí, a gente assentou o tijolo aqui, 2 centímetros para dentro. Por quê? 2 centímetros para dentro de cada lado. Porque a gente vai colocar o revestimento, né? E o revestimento, ele tem que acabar rente com o armário, certo? E na frente, a mesma coisa. A frente, a largura, dá 52. Ó, a gente deixou com 50, tá? A gente deixou com 50, certo? O que que acontece? Aí, 2 centímetros passando da linha, é a massa e o revestimento, que ele vai acabar rente com o armário. Ok, pessoal? Deu para entender? Tá? Então, é dessa forma aí. Agora, a gente vai seguir a linha aqui, ó. Já tá. A gente colocou no esquadro, tudo certinho, ó. Ó. Vou mostrar para vocês. Ó. Ó, no esquadro, tá? Pro lado de fora, ó. No esquadro. Aqui do outro lado, ó. A mesma coisa, ó. Pro lado de fora também, ó. No esquadro. Certo, pessoal? Então, agora a gente vai seguir a linha aqui agora. Fechando aqui. Aí, a gente fecha o meio também com o tijolo, tá? Não pode, é... Basta de armário, não pode colocar terra. Encher com terra e em túlio, não. Tá? Enche com tijolo, tudo certinho, bonitinho. Aí, a gente vai passar impermeabilizante. E depois, a gente vai já direto colocar o revestimento. A gente não vai fazer reboco, tá? Não tem essa necessidade, tá? Agora, eu vou mostrar o armário para vocês lá na frente. Para vocês entenderem esse lado aqui. Ok? Ok. Ok. A largura aqui, ó. Dá 52. Certo? Então, lá... Eu tiro... 2 centímetros... Para trás. Para o revestimento, ó. Acabar aqui, ó. Já acabado aqui o revestimento. E nas laterais também. Foi isso que eu expliquei para vocês lá. Certo? Aí, ó. Filma a frente do armário. Então, o armário é esse, ó. Certo? Essa aqui é a peça de baixo. Aí, em cima... Eu vou encomendar uma pedra na marmoraria. Certo? E aqui, pessoal, ó. Essa outra caixa aqui, ó. É o armário que é a parte de cima. Ok? Então, eu vim mostrar essa parte para vocês entenderem com o que eu expliquei lá. Ok, pessoal? Pessoal, fechei já a frente, ó. Certo? Agora, pessoal, ó. É só preencher por dentro agora, ó. Tá? Só preencher por dentro agora. Esperar um pouco. Ficar firme. Porque aqui só foi alinhamento. Tá? Bem reforçado. E foi dois por um. Tá? E... Aí, eu vou passar o impermeabilizante. Dia plus. Ok, pessoal? Aí, pessoal. Agora, deixa eu estar na fase... Passando o impermeabilizante, né? Dia plus. Preencher tudo aqui, ó. Depois passar embaixo, dos lados. E depois esperar um pouco e passar a segunda mão. Ok? Aí eu volto a mostrar para vocês. E aí, ó. Tá? E aí, ó. Então tá aí pessoal A base já tá pronta Já foi passado já o Impermeabilizante As duas mãos né Porque é passado duas mãos de impermeabilizante O Via Plus E agora ficou pronto Agora a próxima etapa nossa aqui Agora já é começar a colocar o revestimento Ok pessoal Assim que eu já estiver cortando O revestimento e começar a colocar Eu já começo a mostrar pra vocês Ok Aí pessoal Já coloquei Quatro placas de revestimento Tá E tô fazendo com punha Tá Pra ficar bem Alinhado certinho Pro armário Não ter jogo né Tá Ó Ó O importante é você ir fazendo Vai limpando tá Tira o que você dá pra tirar Pra ficar mínima coisa Pra não ficar difícil depois Tá Agora aqui pessoal Vai mais uma peça E a outra que fica faltando ali Vai dar um recorte Menos que essa placa aqui ó A largura dela Aí quando tiver pronto aqui Que já estiver seco Aí eu vou colocar o armário Vou mostrar pra vocês Eu colocando o armário Ok Agora eu vou medir a outra placa Aqui pessoal ó Pega por aqui Certo Ó Faz isso aqui ó Agora Do outro lado Vem aqui ó Isso aqui ó Isso aqui ó Agora ó Vou ali E corto Lembrando tá Que tem que A peça tem que pegar Por inteiro aqui ó Pra dar esquadra Vai lá Confere Ok Aí vem aqui pessoal Coloca Centraliza com esse pino aqui De ponta Tá Pra O corte ser perfeito Ó Sem fazer força Sem nada Sem fazer força Tem aqui Testa Aí ó É isso aqui ó Certo Ó Tá aí pessoal Já acabei de colocar Todo o revestimento Ó Certo Ó Da direita Pra esquerda Aqui ó Agora só Tá Agora só E rejuntar E vir com o armário Aí eu volto Aí eu volto a mostrar Aí eu volto a mostrar Pra vocês Ok pessoal Pessoal Já coloquei duas peças Aqui do rodapé Tá Coloquei uma cunha Aqui ó Só pra garantir Que vai ficar Niveladinho Tá Na vertical Agora já estou partindo Pra terceira peça Tá Tchau 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 Aqui não tem necessidade de bater com o martelo de borracha Na mão mesmo você chega ao revestimento no lugar Vai tirando o excesso Agora a gente passa a esponjinha limpando Agora a gente passa a esponjinha É isso aí Depois é só rejuntar Quando ela estiver pronta aqui É só correr o rejunte Ok pessoal? Depois eu volto a mostrar mais Então tá aí pessoal O armário já foi instalado O revestimento foi colocado O rodapé ali Falta só as laterais O armário A peça de baixo Já coloquei no lugar A patroa Quis Que colocasse com os pezinhos Os pezinhos Do armário Foi cortado Foi feito no tamanho menor Para ficar dessa forma Aqui Certo? Aí foi instalado a parte de cima Aí falta Trocar todas as tomadas Só no rumo do armário Que foi feito o rejunte Para já instalar rápido Aí ó Tem toda essa parte aqui Para rejuntar Tem a espunha Para tirar ainda Certo? Então tá aí pessoal Então Tá dessa forma aqui ó Ok? Aí ó O outro lado Tem a parede Interinha Para ser rejuntada Aí tem Aquele pedacinho Embaixo né Que só vai ser colocado O revestimento Quando colocar o piso Do chão Ó Como vocês podem ver Tá só na espera né Colocar o Piso do chão Para depois Esse pedacinho De revestimento Ser colocado Certo? Então não repara não pessoal Tá essa bagunça Aqui ainda ó Um monte de coiseira Para tudo quanto é lado Aí ó Tem essa lateral Para terminar E a gente está indeciso Ainda não sabe Como que vai fazer Aqui né Se vai Parar aqui Se vai virar A pedra Com a base do fogão Se vai erguer uma parede Mais ou menos De um metro de largura Noventa centímetros Não sei E três metros de altura né Subindo até na laje A gente está decidindo Qual das duas Alternativas A gente vai Vai ser melhor Para a gente Aí o balcão Ainda fica faltando Os vidros Na frente ainda né E vai ser o último mesmo né Vai ser colocado Ok pessoal Então espero ter ajudado vocês Com mais Pessoal A pedra chegou ó Do armário Tem dois metros Tá O armário tem um E noventa e seis Então de pingadeira Passa dois centímetros De cada lado Tá O espelho lá no cantinho Tá O espelho eu passei Silicone Tá Passei silicone Pra ele ficar Preso No revestimento Então tá aí ó Essa parte já ficou pronta Pessoal Certo Olha lá A parte de cima do armário Faltam os espelhos Das tomadas Que eu vou trocar Vou trocar tudo por novo né E aqui pessoal ó Aqui eu não quis fazer vídeo Tá Aqui ó É Aqui vai ser o lugar do fogão Tá Esse fogão aqui ó Tá Comprei ele pela internet Chegou rapidinho Já coloquei o revestimento no chão Na base aqui ó Tá Só faltam os espelhos Embaixo Aqui ó Passei uma camada de Argamassa Aí eu vou colocar o revestimento Aí eu vou colocar o revestimento Revesti tudo aqui por dentro Hoje eu fiz essa base aqui ó Regularizando né Ó Só vou poder tirar no outro dia Aí ó Feito um L Certo Aqui ó Esse modelo de revestimento Esse modelo de revestimento Vai um pedaço aqui ó Certo E aqui Vai vir a pedra A pedra de mármore Olha ó Que tá Igual aquela que tá no armário ali Que é verde ubatuba Certo Aí lá pra semana que vem A pedra já chega E eu instalo Ela aqui ó Tá naquele furo ali ó É a mangueira Do bojão de gás E ele vai debaixo Ele vai aqui debaixo ó Do balcão da pia Aí Um próximo vídeo Fica pra mim mostrar Quando eu instalar os vidros né Os vidros de correr Do balcão da pia Tá pessoal Então tem que ter um pouco de paciência Porque É muito serviço mesmo Tá Envolve uma porção de coisa É complicado Aí tem o outro lado ó Aqui onde o revestimento da parede parou Eu tenho que dar continuidade pra cá ó Aqui ó Eu abri Essa porta ó Aqui era uma parede fechada Eu abri essa porta aqui ó Essa entrada né Ela vai ser assim Não vai ter batente Tá Vai só ter o acabamento Aqui ó Já é uma parede Que eu tô Fechando ela Porque do outro lado lá Vai ser quarto Tá Aí eu tenho que arrancar O restante daquele revestimento ali ó Regularizar a parede Pra colocar o mesmo revestimento Que é esse aqui ó Certo Então pessoal É muito serviço Aí devagarzinho Eu vou mostrando pra vocês ó Tá ficando assim ó Certo Aí nessa parte aqui ó Eu optei Em colocar o bebedouro em cima da Da bancada Deve abrir furo na Na parede né No revestimento Eu achei que ficou bem assim Então Vai ficar assim Os espelhos tudo instalado já Ó As tomadas Certo Então pessoal Devagarzinho Olha lá ó Tá vendo Tem tudo aquelas punhas Pra tirar E rejuntar Ó Rejuntar toda essa parte Essa parede aqui ó Já fiz todo o rejunte Tá Tá embaçado assim Porque Depois tem que fazer a limpeza né Rejuntei agora Então Demora um pouquinho Demora 72 horas Pra você Fazer a limpeza Ok pessoal Então Espero Que vocês tenham gostado desse vídeo E ao mesmo tempo que eu esteja Ajudando vocês Incentivando vocês Arregaçar As mangas E E fazer você mesmo né É só você acreditar em você Você acreditou em você Você não precisa de mais ninguém Basta você Vai Enfia a cara E faz Ok pessoal Se você não for inscrito No nosso canal Do Youtube É só apertar o dedinho aí No inscreva-se Em seguida vai aparecer um sininho Aperte para todos Toda vez que a gente vai postando um vídeo Você vai ficar sabendo Tá Se for do seu interesse Você Vai Né É só adquirir mais conhecimento Ok pessoal E Se puder Deixa um joinha pra gente aí Abaixo do vídeo também Ok Um grande abraço E fica com Deus É só adquirir mais conhecimento 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 É só adquirir mais conhecimento